A magia está no ar Vejo fogo na arena O cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Coloca um jantinho chapéu Alô, eu sou uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de filhão Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão Sinta o clima, é dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro Festa de interior Uma beca invocada Um jantinho chapéu Alô, eu sou uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de filhão Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão Alô, galera de...